O Fantástico de Amanhã vai mostrar como a guerra está ameaçando o sonho de brasileiras que esperam o nascimento de seus bebês. Elas contrataram o serviço de uma clínica de barrigas de aluguel na Ucrânia e agora não sabem se vão conseguir buscar os filhos. A família toda esperando por ele e eu não sei quando que eu vou conseguir entrar. E a alegria de uma mãe que conseguiu sair de lá com a sua bebê. Brasileiros salvando brasileiros. Voluntários se arriscam para resgatar refugiados. Brasileiros! América Latina! Em Kiev, o fotógrafo Gabriel Chaim mostra abrigos subterrâneos e barricadas improvisadas por moradores à espera de uma possível invasão russa. Quais são e quem tem as armas nucleares que o mundo tanto teme e sejam usadas na guerra da Ucrânia? A guerra na visão de um dos mais importantes pensadores da atualidade. E o Val Noah Harari fala o fantástico. E aqui no Brasil, em Manaus, a viagem surpreendente de um menino de 9 anos. O menino passou pela segurança do aeroporto, da companhia aérea e embarcou para São Paulo, desacompanhado, sem documentos e sem dinheiro. Nossa equipe acompanhou com exclusividade a reconstituição do caso. Sou mulher! Eu acho que eu sou o triângulo invertido. Que termos são esses? E por que é tão difícil para as mulheres encontrar a roupa ideal? Você vai entender amanhã. O Fantástico começa às 8h30 da noite, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos.